Eu conheço um cavalo bombo por nome de dividido Ele é muito conhecido nos campos onde foi criado Esse cavalo é zelado, é ligeiro, é corredor Tassinho foi quem comprou para o trampo recungado Ele comprou e depois se aborreceu Pegou o cavalo e vendeu, não tem bom resultado Seu cavalo bom de gado, de correr foi na madeira Vendeu três vaca leiteira e o cavalo foi comprado Todo boi brabo que tinha na região Fizemos combinação para pegar dentro do pechado Peguemos o boi em gancho, a vete toca, o boi é brabo Mas não aguenta, nessa era de noventa Todo boi brabo é pegado Tenha cuidado quem tiver gato ligueiro Que a fama desses vaqueiros está pelo mundo espalhado José dos centros e o sualtrão e Tassinho Peguemos o boi estrelinho de Henrique de Vanderva Gato pegado por esse brabo vaqueiro Nesses cavalos boieiros bonitos e muito zelados Peguemos a vaidosa, não teve pra onde ir E amarremos a juridica num dia santificado Zé da Mata com Adalto combinou Muito dinheiro apostou e não tem bom resultado Marquemos a porta pra um final de semana Peguemos a vaca ciranda e o samba tá terrinhado Tá bom né? Tá bom né?